Mais um dia de Copa do Mundo finalizado, acabou a primeira rodada e o primeiro jogo do dia foi do grupo do Brasil. Suíça e Camarões protagonizaram um jogo mais morno logo cedo e o gol da vitória da Suíça foi de um Camaronês. O Embolo, naturalizado suíço, fez 1x0 vitória da Suíça para cima de Camarões. Um pouco mais tarde, pelo grupo H, Uruguai e Coreia do Sul fizeram mais um 0x0 da Copa do Mundo. Hugh Mingson, que era a dúvida sul-coreana do Tottenham, conseguiu jogar, jogou os 90 minutos. Uruguai até tentou duas bolas na trave, nada que alterasse o placar, que passou novamente em branco. Ainda pelo grupo H, um pouco mais tarde, o jogo com mais gols do dia. Cristiano Ronaldo estreou, Portugal e Gana, um jogaço. O primeiro tempo foi totalmente morno, 0x0, mas no segundo, 5 gols, Portugal 3, Gana 2. Cristiano Ronaldo marcou de pênalti, Gana empatou, depois Portugal fez 3x1, parecia um resolvido o jogo. Mas Gana foi buscar, pressionou até o fim, Portugal saiu com a vitória 3x2 e lidera o grupo H. E pra finalizar com chave de ouro, o Brasil venceu a Sérvia pelo grupo G. Fazia tempo que o Brasil não estreava tão bem numa Copa do Mundo. A última vez que um centroavante estreou fazendo gol desse jeito aí, igual o Richardson, foi com o Ronaldo Fenômeno em 2002. E o Penta veio. Será que o Lexa vem? Esperamos que sim. O primeiro tempo truncado, o Brasil jogando bem, fazendo o jogo correto, 0x0. No segundo tempo, o Pombo resolveu dois gols, o segundo um golaço, matou no peito, deu aquele voleio. A única preocupação do Brasil foi a lesão do Neymar, ele saiu sentindo o tornozelo direito, esperamos que não seja nada grave. Ainda vimos Rodrigo, Martinelli, Gabriel Jesus, Fred e Anthony saindo do banco. O Brasil jogando um futebol bonito, um futebol pra empolgar o torcedor, porque as eliminatórias foram muito bem feitas, esse ciclo tá muito bem feito, esperamos que o Brasil, líder do grupo dessa primeira rodada, consiga manter o nível e trazer o Exa. E terá início a segunda rodada da Copa do Mundo. Logo cedo, pelo grupo B, teremos País de Gales e Irã. País de Gales que empatou no primeiro jogo, e Irã foi goleado pela Inglaterra. Um pouco mais tarde, teremos Qatar e Senegal. O país sede que estreou com derrota, e Senegal conseguiu fazer um jogo duro, mas também perdeu na estreia. E Equador e Holanda, também pelo grupo A, os dois que estrearam com vitória. E pra fechar o dia de jogos, pelo grupo B, a Inglaterra enfrenta os Estados Unidos, os Estados Unidos que acabou empatando com o país de Gales, a Inglaterra, líder absoluta, vai tentar mais uma goleada, ou pelo menos mais uma vitória. E para essa e outras informações, acesse gazetasp.com.br e diarodolitoral.com.br. O clima de Copa continua. Até a próxima!